O beco sem saída tem uma cota secreta, não pense que você é minha única opção. Respeito é moeda valorosa e de troca, é a estrada que leva o amor ao coração, preste atenção, preste atenção. Se a dor do outro não atingiu o seu sentimento, talvez o erro possa estar bem dentro de você. É muito triste a estupidez e o preconceito, ganância e poder são os motivos do sofrer. Preste atenção, preste atenção. Toda a piada opressura não tem graça, pois só banaliza a dor do sofredor. Quanto vale o preço do trabalho ofertado, com a mais-valia do povo trabalhador. Preste atenção, preste atenção. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, sai da boca alheia do enganador. Todo texto deve ter a luz da consciência, para indicar a verdadeira direção. Preste atenção, preste atenção. Preste atenção, preste atenção. Preste atenção, preste atenção.